Eu sou sincero em dizer, eu cheguei a chorar. Chorei. Chorei. Eu criei minha família ali dentro do Benzeu. E o que eu tenho hoje é a tia dali, eu sustento. E está chegando, neste momento, o trailer. A gente está muito emocionado, porque a gente não imaginava no início que fosse ter uma repercussão tão grande. Quando teve aquele ocorrido, a gente não sabia o que ia fazer. A primeira coisa, a gente ficou com dó do pai, porque uma vida inteira trabalhando, né? E daí, simplesmente, do dia para a noite, parou tudo. Então, no início, a gente pensou o que fazer. A gente não tinha disponível dinheiro para comprar um trailer novo, até porque é caro, né? Aí, minha filha teve a ideia de fazer uma vaquinha online. Ela fez a vaquinha e daí, dali em diante, todo mundo começou a acessar ali, fazer suas doações, até que o pessoal da Camar Furgões de Erixim viu, se sensibilizou e fizeram a doação de um trailer novo, zero quilômetro, né, Silvana? Para o pai, a gente teve em Erixim, fomos muito bem recebidos por todos eles lá, tanto os proprietários como os funcionários, né? O proprietário fez a doação e os funcionários doaram uma hora por dia do seu trabalho, que foi gratuito, para fazerem um trailer para o pai. Ficou maravilhoso, lindo, né? Novinho em folha, o valor que a população doou na vaquinha, a gente conseguiu montar o trailer, mobiliar todo ele, né, dentro, porque os maquinários são caros também, né? E deu para fazer tudo isso com as doações, para montar, mobiliar, agora é só voltar a trabalhar. A gente tem muito emocionado, muito agradecido, que Deus abençoe todas as pessoas que colaboraram, todos. Tá, estamos todo mundo engajado aí nessa luta aí, para colocar o nosso X do Paulo de novo aí, para funcionar, né? De noite já eu disse para ele, tem X aí, Paulo, de noite, vamos comer? Esse aqui desde o gurizinho, né? Desde cinco, seis anos, eu nem lembrava. Já comia X ali, que o pai era freguês dele lá em cima, seguiu a geração, meus guri também. São gerações. Meus guri todos visitam o Seu Paulo aí também. Desde a minha infância, minha mãe, meu pai me traziam aqui, meus pais comiam o X, o Paulo Guedes, eu também desde criancinha também. E hoje estamos aí, ajudando ele, né? E é gratificante isso, é gratificante, não tem preço que pague. Ver a alegria do Seu Paulo, a emoção, quando ele viu o trailer foi gratificante, foi de... Não tem nem explicação, não tem nem explicação. Eu agradeço de coração todo o pessoal aqui que me ajudaram, que estão me ajudando, e eu não quero falar, mas eu agradeço de Deus. Receba um abraço com carinho, pois juntos somos todos irmãos. Que Deus ilumine teus passos e te siga, por favor. E teus amigos seremos, não importa o lugar que for. e teus amigos, que Deus teus, Tchau, tchau.